E a crise no setor imobiliário atinge diretamente a geração de emprego e também a arrecadação em todo o país. E nós vamos fazer aqui, traçar aqui um panorama da realidade desse segmento, numa entrevista com o consultor imobiliário e membro da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Mato Grosso, Paulo Maciel. Boa tarde, consultor. Boa tarde, Lúcio. É um prazer estar aqui com vocês. Nesse setor aí, nesse segmento do mercado imobiliário, já existem aí os sinais de recuperação da economia, mas, por enquanto, bastante tímidos. Sim. Os sinais são bastante claros, né? Que a economia se recupera. O IBGE, nesta semana, divulgou que oficialmente a recessão acabou. São dois trimestres de crescimento positivo. E o que vai acontecer daqui pra frente, que, embora seja lenta essa recuperação, nós vamos sair do pesadelo em que estávamos vivendo. E no mercado imobiliário, já as empresas já retomaram com intensidade aí os lançamentos ou ainda não? Elas aguardam também. As empresas imobiliárias, as grandes construtoras, através de seus departamentos de planejamento, elas já estavam se preparando, porque sabiam que, no meio de 2017, essa recuperação começaria a acontecer. Então, nós já temos novos empreendimentos sendo lançados, temos aquela produção estocada que está sendo entregue ao mercado agora, até o final de 2018, nós teremos cerca de 600 unidades de média e alto padrão sendo entregue. Temos retomada de projetos do Minha Casa Minha Vida, e que isso vai impactar fortemente na nossa economia regional, né? A recuperação do setor imobiliário, ela gera empregos, ela gera riqueza, ela gera divisas, né? Agora, o senhor falou aí do Minha Casa Minha Vida, até já estão sendo retomadas aí milhares de unidades que estavam paralisadas. E melhora a questão do emprego. Sim, sim. Havia cerca de 3 mil unidades que estavam paralisadas. A informação que nós temos é que o governo do Estado, já em tratativas com a Caixa Econômica, otimizou já a retomada de alguns contratos. Isso é muito importante, porque o setor da construção civil, a indústria da construção civil, Lúcio, ela emprega muita gente, né? E essa mobilização, essa retomada dessa indústria, ela vai ajudar bastante na recuperação da renda da população. E o problema maior até aqui não estava ocorrendo nos imóveis de alto padrão. Lá se sentiu menos. O mercado de luxo, ele não para nunca, né? Não existe isso. O mercado médio, que é a classe média, que é a dona dos valores do país, é que faz realmente as coisas acontecerem, essa sentiu e retraiu-se, né? Porque essa classe média é a que mais sofre com a roubadeira que acontece no país. Certamente. Ela é o sustentáculo moral e econômico da sociedade, né? O que a classe média sente é medo agora. Tem medo ainda, né? Medo, né? E em função de todo esse panorama político, embora a economia tenha se descolado da política, mas ainda há um certo receio. Mas o endividamento caiu, você pode ver nos indivíduos que estão divulgados. A confiança do consumidor está aumentando e eu acredito que seja a hora das pessoas se prepararem para esse futuro que virá. O senhor falou aí no endividamento, mas as empresas também têm uma grande preocupação com esse alto grau de inadimplência que ainda existe. Sim, essa é uma preocupação. A recuperação do crédito através das câmaras de diretores logísticos e outros segmentos do comércio é uma realidade que está acontecendo, né? É preciso que a gente prepare esse novo consumidor, porque vai surgir um novo consumidor depois de tudo isso que nós passamos. Ninguém mais pode acreditar que o dinheiro vai cair do céu ou que vai nascer do chão. Isso não existe. Então, um novo consumidor está nascendo, Lúcio. E qual que é o perfil desse novo consumidor? Certamente o que nós esperamos, nós, corretores de imóveis, nós, dirigentes de empresários imobiliários, esperamos que seja um consumidor bastante atento, um consumidor consciente das suas responsabilidades de crédito e, fundamentalmente, exigente com produtos. O que não tem preço, o que não tem qualidade, certamente vai ser rejeitado por esse novo consumidor que está vindo aí. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço, obrigado.